O que é melhor para aumentar a massa muscular e para aumentar a força? Um músculo por dia ou todos os músculos por dia? Tudo bem com você? Eu sou o professor Moacir e nesse vídeo eu vou discutir com você um artigo muito bacana publicado por Zaroni e colaboradores, que teve o seguinte objetivo, comparar dois protocolos de treinamento na musculação que os autores dividiram da seguinte forma. O grupo Split, que treinou um grupamento muscular por sessão, ou seja, por dia, e o grupo Total, que fez um exercício por grupamento muscular por sessão. Participaram do estudo, 18 homens jovens treinados e foram submetidos a um programa de exercícios físicos durante oito semanas, então protocolo curto. Foram analisados a força máxima dinâmica no teste de 1RM. Se você quiser saber mais sobre o teste de 1RM, eu vou deixar um card para você aqui em cima que vai direto para esse vídeo para você saber tudo sobre esse teste. E também fizeram análise da espessura muscular por meio da ultrassonografia, que é uma análise de imagem para saber se o músculo aumentou ou não de tamanho depois da intervenção de oito semanas neste caso. Teve registro da alimentação, tudo bonitinho, e não houve consumo de suplementos alimentares, porque a gente sabe que alguns suplementos alimentares interferem diretamente no ganho de força e também, é claro, da hipertrofia, como a creatina e o whey protein. E também, é claro, eu já fiz vídeos aqui no canal e também vou deixar os cards para você aqui em cima para você saber tudo sobre creatina, inclusive mitos e verdades, e também suplementação de whey protein, papo levado a sério, beleza? Depois dá um confere lá. As avaliações ocorreram na semana 1, 4 e 8, mas eu vou trazer para você aqui basicamente as avaliações finais, para você pegar essa informação e já colocar na sua prática. Olha só, os participantes tinham em média, em média, 6,5 anos de treinamento. Então, uma experiência bem alta aí com o programa de exercícios físicos. O grupo total que você está vendo na tela agora fez esses exercícios aí que você está vendo. E repare, um exercício por músculo por dia. Não teve exercício de deltoide. Os exercícios foram para peitoral, bíceps, membros inferiores, para costas e para tríceps. Nesse caso aqui, esse grupo fez um exercício por músculo por sessão. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. E veja que os exercícios são diferentes. Já o grupo split fez um músculo por sessão, também chamado na literatura de método blitz. Veja que esse grupo fez peito na segunda, bíceps na terça, fez membros inferiores na quarta, dorsais ou costas na quinta-feira e tríceps na sexta-feira. Os exercícios foram os mesmos e ambos os grupos fizeram 3 séries de 10 a 12 repetições com falha muscular. Então, o protocolo foi até a exaustão e teve 60 segundinhos aí de intervalo entre as séries. Tudo bem? Bom, olha só, vou trazer os principais resultados para você na tela agora. Em relação à força muscular analisada pelo teste de 1RM no supino reto, no agachamento e também na remada baixa. Estes foram os três exercícios que os autores fizeram o teste de 1RM antes, aqui ó, pré e depois. E esse delta percentual que eu já quero chamar a sua atenção aqui é justamente a modificação que teve depois da intervenção com o programa exercício físico. Olha só que interessante. O grupo que fez o total, ou seja, 1 exercício por músculo por sessão, teve um aumento de 8,5% no supino. Enquanto que o grupo que fez o blitz, que concentrou as musculaturas dia a dia, teve um aumento de 8,2%. Já para o agachamento, 18,5% para o grupo que fez um exercício por músculo por dia e 8,8% para o grupo split, o grupo blitz. E 6,6% para ambos os grupos. E não teve diferença estatística. Ambos os grupos aumentaram a sua força muscular, porém, não foram diferentes entre si. Ou seja, tanto faz. Fazer um músculo por dia ou um exercício por músculo por dia para aumentar a força é benéfico. Agora, essa tabela aqui já é um pouquinho diferente, porque está analisando a espessura muscular medida pela ultrassonografia. Repare o seguinte, o grupo que fez um exercício por músculo por dia, teve maiores ganhos em flexores de cotovelo e no vasto lateral. É importante deixar claro que ambos os grupos tiveram aumento da espessura muscular. Pode ver pelo delta percentual aqui novamente. Entretanto, ao comparar um grupo com outro, o grupo que fez um exercício por músculo por dia, teve maiores ganhos na espessura muscular. Isso indica que fazer um exercício por músculo por sessão é mais interessante para o aumento da espessura muscular. Agora, outra informação bem legal que está nessa figura aqui no artigo científico, refere-se às cargas de treino. A carga externa e a carga interna. É claro que eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, também vou deixar para você no card, para você saber o que é volume total de treinamento e para você saber o que é carga interna. Repare o seguinte, olha só, aqui nós temos a carga externa, séries vezes repetições vezes peso. Quando você pega 3 séries, 10 repetições com 20 quilos, dá quanto? 600. Esse é o volume total, nesse caso 3 vezes 10 vezes 20. Então, o que os autores fizeram? Calcularam tudo ao longo das 8 semanas de treinamento. Então, olha só, na cor branca é o grupo que fez um exercício por músculo por dia, o grupo total. E aqui na cor preta é o grupo que fez o método blitz, que fez um músculo por sessão. Repare que tem um asterisco. Isso significa que esse grupo aqui conseguiu realizar mais trabalho, conseguiu aumentar o volume total de treinamento em 22,3% na média. Então, esse grupo aqui foi mais efetivo. E a gente sabe que a literatura diz que existe uma correlação entre o volume total de treinamento e a hipertrofia muscular. Olha que interessante esse insight. Agora, para a carga interna, já não teve diferença entre os grupos. A carga interna pode ser identificada pelo tempo sob tensão multiplicado pela escala de OMNI, que foi o que os autores aqui fizeram. Eles pegaram o tempo sob tensão, ou seja, somente o tempo que os praticantes contraíram a musculatura e multiplicaram pela escala de percepção subjetiva de esforço OMNI. Que é só você acessar aquele videozinho que eu deixei aqui no card para você aprender mais sobre isso. Ou seja, não teve diferença entre os grupos. Mas onde é que está a grande sacada disso tudo aqui? Bom, os autores salientam que o fato de diluir o volume ao longo das sessões de treinamento reduz a fadiga localizada, o que permite o uso de maiores intensidades nos exercícios. Lembra que o grupo split fez um músculo por sessão, ou seja, trabalhou só o peitoral na segunda-feira, só o bíceps braquial na terça-feira e assim por diante. Então, o fato de fazer o músculo todo numa sessão de treino aumenta a fadiga localizada. Agora, o grupo total fez um de peito na segunda, um de peito na terça, um de peito na quarta, na quinta e na sexta-feira, assim como os outros grupamentos musculares. Dessa forma, os autores justificam esse achado pelo seguinte motivo. Bom, já que o grupo total está fazendo um exercício por músculo por dia, consegue-se aumentar a intensidade, o que vai resultar aqui nessa continha, o maior volume total. Enquanto que o outro grupo está concentrando a musculatura dia a dia, isso aumenta a fadiga localizada naquela musculatura treinada. Vamos fazer aqui uma recapitulação breve. Para a força muscular, tanto faz fazer um músculo por dia ou um exercício por músculo por sessão. Agora, quando o objetivo é o aumento da espessura muscular que tem vínculo com a hipertrofia, é mais interessante diluir o volume ao longo das sessões de treinamento, ou seja, ao longo da semana, para que haja uma redução da fadiga e, com isso, um aumento do volume total de treinamento, proporcionando ganhos de massa muscular significativos. E aí, curtiu esse conteúdo? Se você gostou, deixa seu like e compartilha esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo e também deixe sugestões para outros temas aqui no canal. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo que eu trago aqui para você. Muito obrigado pela sua atenção e um forte abraço e até uma próxima. Tchau!